Você chega no seu quarto Tá, eu quero pegar a mochila e falar Amelie Vamos levar as coisas pra lá Eu preciso conversar com vocês três, urgente Tá, vamos Tá, eu quero levar a mochila lá pra onde eles estão Tá, você leva a sua mochila grande, cheia de coisas Cheia de coisas De volta pro salão principal Onde eles estão conversando Tá Você chega, eles estão conversando Isso que você falou Vou contar pra vocês Uma história agora Eu quero pegar um colete Você quer descer eles até os sofás lá onde está o Evandro Ou é no quadro? Não, eu quero começar e ir no quadro Tá, tá Eu coloco a mochila embaixo Enquanto eu mexo na mochila Eu quero contar pra vocês uma história agora, tá E eu pego um colete dentro da mochila E coloco no corpo Eu era um gui turístico Lá na Chapada Diamantina, conhece? Já ouvi falar Sim Então Tinha um lugar chamado Lago Encantado Começou a ter um monte de caso lá De gente sumindo Da água ficando vermelha Certo? E um dia Um cara se passando por um turista Um turista, né Digamos assim Chamado Cavalcante Buena Foi conversar comigo Falou Então você pode me mostrar esse lugar Ele falou Queremos ver como é que eram as coisas lá da Chapada Diamantina Enquanto isso eu pego Um cano Dentro da Da mochila E encaixo Em uma peça de madeira Ele, né Falou pra mim Que ele só queria conhecer Tudo mais Como é que estava a situação Que ficou curioso Nessa lenda urbana, né E eu achei polenda urbana Brincadeira Não tá acontecendo nada lá Então eu levei ele pra lá Pra um monte de lugar E quando eu cheguei no Lago Encantado No Lago Encantado Sabe o que eu encontrei? Na mesma hora A Cucu Vermelha Saiu Um bicho Parecia uma mulher Cheia de sangue Ao redor dela de lá E eu não fiz nada Eu não fiz nada Teve gente que morreu Mas o Cavalcante Buena fez O Cavalcante Buena foi lá E arregaçou aquela filha da puta Entendeu? Ele arregaçou aquela filha da puta E eu não pude fazer nada Eu não consegui salvar ninguém Só que aqui Eu não vou pra parado não E vocês também não vão Eu conecto um Uma Como se fosse um ponteiro laser Nesse cano E vocês veem Na frente de vocês O Vanderlei segurando O que parece uma arma Um rifle Só que ele é todo montado De pedaços diferentes Que pareciam ferramentas Na mochila dele Com um ponteiro laser Então é o seguinte A gente vai junto Junto Ajudar a descobrir O que é que tá acontecendo Nessa ilha Arregaçar O que tá fazendo Isso que tá acontecendo Nessa ilha E salvar O máximo de pessoas Que a gente consegue Mas são muitos Como que a gente vai matar A gente dá um jeito O Cavalcante Buena deu um jeito A gente vai dar um jeito Entendeu?